Música Agora tá lotado, agora tá lotado, agora a galera toda, ó O que eu vou pegar? O TJ é vovozinha? Calma aí, calma aí Ah, não, não, não Vem aqui vovozinha Vem aqui vovozinha Ah não, eu já tomei Vem cá ver, só para levar Mano, o dele já me bugou, mano Olha o Ribeiro morrendo lá Vem vovozinha aqui, mano Eu to desmontado no Discord? Não, velho, você tá falando Eita Cara, o Ribeiro é chato Eita Filha da puta Levanta, viado Ah, morri, mano Caramba, velho Ribeiro é muito desgranado, mano Ai, Ribeiro Exalta a budiça Ribeiro é muito desgranado Ele só deu uma, minha E esse personagem do David Eaton Que jovem é isso, velho Vamos botar o barco lá Olha o panchete Olha o panchete Olha o panchete Raibãozinho, cabelo Eita Olha o panchete Olha o panchete Morre, mundiça Segura na panchete, velho Segura na panchete Segura na panchete Olha lá, eu cheguei na panchete Larga minha panchete Larga minha panchete Dá muito estranho essa panchete, velho Sai daí, miser Vai levar o outro 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 Ele vai levar Vai levar a minha panchete Foi, foi Miserável, mano Miserável O cara pegando a minha pochete Tipo Caramba, esse fone quebrado da osso, velho Caraca Tá, eu não sou o azul David é o amarelo Quem que é o verde? Tem dois verdes Eu sou a veaca Eu sempre pego a veaca O cara pegando a minha pochete Caraca, os caras nasceram os três lá Eu nasci sozinho aqui, velho Já foi ver? Calma aí, calma aí, calma aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu quero ver quem é que vai vir aqui, galera Caralho, mano Não deu pra entender não agora Ele pulou junto comigo O que é isso? Vip, vip Não, não, não Não, cara Não, não Não, não Cara, o David é muito desgramado, mano O David é muito desgramado, velho Parece que ele tá jogando esse jogo há três anos já, né? Caraca, velho Que bicho desgramado, velho Eu tô pronto sozado, velho Caraca, velho Quando é aleatório assim, era pra ter colocado assim Ah, não Dirigível é zoado, mano Dirigível é zoado, velho É mesmo Ah, vip já cruza em mim Eita Porra, velho Não, não, não Eu nem fiz nada, por Olha lá Como é que sobe, derrota Como é que sobe, derrota Tem que segurar e ficar apertando o X, velho Pra cima Ele apertando o X Tem que continuar segurando É Segura os dois Segura os dois e fica apertando o X pra cima Eu não tô vendo eles, pô Cadê eles? Isso, garoto Ah, moleque Tem que fazer o quê, tu já... Segurar os dois Apertar a X e ir pulando com o X Que isso? Que isso, mano Eita Tem uma bugada aqui Larga meu cabelo, por isso Ai Você tá tudo na mão, velho Na moral, velho O David ganhou as três em Victor Ah, não, velho Não tô acreditando nisso, mano Caraca, brother O David ganhou as três em Victor O David ganhou as três em Victor É de um É, essa parada É, vamos ver agora É, vamos ver agora Vamos ver se... Calma aí Eu vou no TJ, o Ribeiro e o David Ah, tu manda alguma coisa agora, meu irmão? Ah, caralho, TJ Falou Não Vai, vai, vai Vai, vai Ah, não Tá trolando 10 segundos, velho 10 segundos Ah, não A veaca, a veaca A veaca, a veaca Só você viu, né, veaca A bobozinha Só ganhou porque eu caí ali de bobeira Meu Agora é o farol Agora, agora Isso aqui Essa aqui é troll Essa aqui é troll, mano Por quê? Porque o chão é falso É, depois do tempo o chão vai lá e... Sai dele Sai dele Vai 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 Caraca, eu consegui ficar preso ainda, velho O Ribeiro me erdeu o voce Vai, solta detalhe Solta detalhe Sai daqui, meu amor Eita O que é isso, mano? Vem, esse bicho, esse bicho do David está muito engraçado, velho Toma a cabeçada aí, meu filho Solta Sai Solta Olha o porradinho louco, olha o porradinho louco Outra senhora Eita Ah, não Mentira Ah, não, velho Nunca, bro Deus está vindo todas, velho Caraca, meu irmão Na moral Esse bicho doido aí do cabelo branco, velho Tá aparecendo aquele bicho... Eu montei ele, peça a peça, pô Caraca, velho Montou mesmo? Montei só, dá pra montar Carai, mano Essas fases que eu já tô enjoado, velho Fih, minha pochete não tem pra ninguém, não Eita Que faz essa? Onde eles estão? Estão bro Carai, eles estão aqui em cima Olha, vai ser aqui embaixo, não tem subir não Porra Caraca, brother Eu não consegui subir aqui não, pô Ah, qual foi? Ah, tem uns caras aqui do lado, carai Não, mas que eles estão Eu peguei a CJ pelo capudinho Ai, nossa! Ah, não, velho! Sai! Sai! Ah, não! Não! Sai! Sai! Como assim, Dejado? Que poeza, mano? Não, não! Vai! Já foi, velho! Não foi não! Nossa, que boleira é isso aqui, velho! Vai dar um desmaião! O negócio é desmaiar! Acate! Não, velho! Já foi junto, miserável! Não, velho! Vem! 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 Ai, caralho! Desmaiou! Vai! Joga! Joga! Não! Que isso, cara! Os caras estão voltando! Caraca, mano! Os caras estão muito... Olha isso! Quebra! Quebra! Que miserável! Que miserável! Caraca! Trolou bonito ali, velho! Tá empatadinho, velho! Falta só o azulzinho empatar, velho! Escorreguei, escorreguei! Trolou bonito, velho! Caraca, Bruno! Vigas! Ah, não! Isso aqui o chão é falso! Isso aqui é zoado! É, é, é! Vou no Tejado aqui, velho! Caiu o chão aqui, velho! Ah, eu tô ganhando aqui! Sai! Caiu o chão, velho! Me solta! Não! Segura aí! Segura aí! Vai, vai! Não! Não! Ah, velho! Eu tava segurando, pô! Ah, velho! Eu tava segurando, pô! Ah, não! Caraca, velho! Essa velho aqui é muito engraçada, pô! Ixi! Nossa, esse caminhãozinho nunca foi, mano! Esse aqui nunca foi! Esse caminhãozinho é trollado, hein! Ó! Tu já jogou desde o seu hacker? Ô! Como é que ele abaixa? Como é que ele abaixa? Como é que ele abaixa? Chegou uma parte que tem que abaixar, pô! Que isso? Ribeiro, por favor! Não, Ribeiro! Não, Ribeiro não, pô! Ele morreu, meu amigo! Cadê o Ribeiro? Cadê o Ribeiro? Ele é rápido! O Ribeiro tá animado no caminhão, velho! Agora ele morreu! Olha a cara do TG, olha a cara do TG! Mano, como é que abaixa, amor? Chegou uma parte que tem que abaixar! Tem que abaixar? Tem que segurar no chão, segurar no chão! Ah, velho! Tem que abaixar que tem os postes! Que loucura, mano! Olha a linguição, linguição! Ah, esse aqui é uma linguiça na cabeça, velho! Olha o TG, olha aqui! Vai tomar uma cabeçada, velho! Ó! Ó! Eita! Que isso? Que é uma linguiça! Eu não sabia, velho! Por isso que eu fiquei aqui, mano! Sai, vovó! Olha o meu moleque, pô! Meu moleque tá porrada mesmo! Ai! Que isso, pô! Dois em um aí não, pô! Olha lá o TG! Meu Deus! É descreta! Caraca! Foi muito alto, brother! Agora o porradeiro é solto! Segura, segura! Agora o porradeiro é solto, mano! Me solta ou desmontado! Me solta ou desmontado? Me solta ou desgrita? Me solta ou desmontado? Vicky! Eu foro e o cerveja também! Cara, esses gatos estão... Eita! Toma aí, ó! Eita! Não, pô! Já tô com o Ribeiro, pô! Eita! Olha a linguição caindo! Não caiu a linguição na derrche! Ainda bem, pô! Caramba, ele desmarou o vento! Sai, 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 sai! É um pesar que torna um pedido tentando uma Politikon. Boa. 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 Ah povo. går so andando. Que miserave mano, que miserave véi. Co mal vireira. Porque자�na foiitudes de poderiaいうこと делarem issoetzen vendo que harmonyば Yokovic. O que é mixão ali? Com alimentingki? Fala religião ali? Legal negócio. Eu sei que era o mapa da linguiça, tá ligado? É, linguiça caindo. Não, mãe, cai linguiça. Desmai... Ah, não, desmai não. Não despedi nada. Ele tá vindo, tê jogando. Que iado. Apeia o banheiro de alguém. Eita pega! Opa, o que é bravo? Me desmaiaram aqui, velho. Eu sei que é o porra dele, bravo. Nossa senhora, olha isso. Agora eu tô bravo. Porra, eu tava brigando sozinho. Sai! 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 Sai, piru! Sai, piru! Sai, piru! Sai, piru! O TJ tá levantando o bracinho antes da hora. Mano, eu me confundi, velho. Fiquei brigando sozinho ali com o Kony. Tô brigando sozinho. Tô vendo nada, tô vendo nada. Porra! Fui só uma só na nuca pra ficar garoto. Ai! Fota já! Sai, piru! Sai, piru! Sai, piru! Vai, vai me detar os dois. Vai detar os dois! Vai detar os dois! Eita, piga! Eita, piga! Fala, p***! Fala, p***! Fala, p***! Porra! Mano, o TJ tá dando os local de brabo, velho! Sai, p***! Deixa eu jogar pelo TG! Olha isso, cara! É o óculos, é o óculos dela. Sai! Sai, Tudio! Esse personagem do David é muito engraçado, p***! Eita, Dumaí! Sai, 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 sai! Não, não, não! Que viagem é essa, meu brother! Que viagem é essa! Sobe, sobe! Sobe, filho de mamãe! Meu Deus, gente! Sai, solta! Sai, viado! Cê vai morrer, 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 viado! Eu juro sem desligar o controle de novo! Desliguei o controle? Por que que o personagem não soltou, então? Não é não, não é não! Não, por causa que tipo assim, meu controle é bugado, velho! Eita! 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 Vou ficar assim, tchau! Sai, mizera! Não paguei não, não paguei não! Sai, viado! Meu Deus, velho! Sai, Tudio! Sai, filho! Pula, porra! Pesadão! O TG é miserável! Sai, TG, porra! O TG é muito burro, velho! Ele se mata pra me matar! Caramba! Deu a kill pro cara, mano! O cara que tá empatado, velho! Eu sou azul, né? Contento! É melhor de quatro? Vai, bro! Vai, bro! Calma aí, se me dá um nocaute aqui! Para aqui, TG! O cara me deu dois nocaute seguido e fala... Calma! Calma! Como é que eu vou passar de lado aqui? Sai! Ai, segura! Sai! Sai! Que isso! Sai! Não sei! Eu sei que eu não caí ainda, pô! Vou deixar ele se matar! Caraca, velho! Olha isso aí! Caralho! Cinco vezes ele veio no meu ouvido! Eu não sei onde eu tô! Ele veio no bichinho da SWAT aqui! Tem um David aí, notário! O David tá aí embaixo! Eu tô vivo ainda aqui, fi! Ai, eu tô caindo! Ele perde as forças, viada! Ele perdeu as forças, mano! Olha o bichinho da SWAT só ficou olhando! O Mike da SWAT tá na ação, pô! Ai, se o Ribeiro fizer mais um ponto ele ganha, hein! Ai, não! Ai, de novo esse negócio! Não, o dirigivo nem joguei direito! Calma aí, calma aí! Eu quero sair daqui, pô! Desmaio aí! O negócio é desmaiar todo mundo! Desmaio aí! Desmaio aí! Desmaio aí! Não, não tem não! Sai! Sai! Me solta! Qual foi, brother? Vem! 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 Tô! Miserável! Caraca, velho! Sai! Sai! O Ribeiro desgramado, velho! O Ribeiro desgramado! Pulou junto comigo, velho! Vou te matar! Então vem! Não! Caraca, velho! O cara tacou igual pedra, doido! Tacou doidão igual pedra, velho! Nossa! Eu e o Ribeiro estão empatados? Quem que é eu e o vovó? Você e o Ribeiro, você e o Ribeiro! Tô com um ponto, velho! Quem fazer agora ganha? Bom, já! Quem fizer, se você e o Ribeiro fizer, vocês ganham! Tu vai bater no pulo nisso ou mais? Ah, eu odeio esse mapa aqui, velho! Eu também! Vai, vai! Derruba o Ribeiro! Ai, cara! Ai, cara! Eu sou muito bom, mano! Não foi, TJ! Vem aqui, mano! O cara tá vivo aqui! Ah, morri! Morri agora! Ah, morri também! Sai! Sai, TJ! Munguça! Vai, TJ! Você ganha não, pô! Toma bem, TJ! Meu Deus! Não! Não! Ah, morri, morri! Boa, boa! Ah, morri, morri, morri! Se apanhando, né? Caraca, mano! Saiu! Só o TG que eu sai em nós, aí! É, morri, peixinho! Conquista avançado, peixinho! Ih, agora é ruim! Tchau, mamãe! 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 Caraca, não! Sai daqui, filho! Bom, galera, esse é o que eu vi, se eu curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Pra não ser mais atraente esse tipo de conteúdo, é só deixar o likezão pra eu entender que vocês estão gostando, beleza? Desculpa o fone quebrado, é nóis e até a próxima!